E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre o CSGO 2 e o CSGO Prime Como que vai acontecer, como que vai funcionar no CSGO 2 se vai ter o CSGO Free Hoje a gente vai comentar um pouco sobre tudo isso aí Antes de começar esse vídeo, rapaziada, é muito importante que você deixe o like e se inscreva aqui no canal Se esse vídeo bater um bom feedback, se você estiver se inscrevendo, acompanhando, deixando o like Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o sorteio de um Prime aqui no canal Comenta por que você gostaria de ganhar um Prime Nada aí, eu já tenho um Prime, mas se você ganhar um Prime, você tá no look Quem tiver um Prime e quiser receber em dinheiro também, o valor do Prime não tem problema não Rapaziada, sempre que vocês forem fazer uma recarga lá no P-Drop pra ganhar skins no CSGO Sempre, rapaziada, coloca o promo code DNXCSGO pra tá ajudando a lenda, mano Porque, pô, o cara é humildaço, faz vídeo lá no YouTube E, mano, pra vocês terem ideia, mano Esse daqui foi tudo o promo code DNX, ganhei P90, ganhei até que 9 Se você conhece o K-Drop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos Clica no primeiro link da descrição E lembrando que a gente tá fazendo sorteio dessa faca aqui muito magnífica Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no K-Drop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição Vamos lá, galera No CSGO 2, temos que ter muita novidade pra chegar No meados de 2020, 2021, o CSGO Free chegou ao CSGO Muita gente não sabia como ia funcionar Na realidade nem existia bem o CSGO Free, era basicamente o Prime Free Depois passou essa ideia do CSGO Free Porque eles transformaram o CSGO de graça para as pessoas que não tenham Prime Se você vir jogar hoje o CSGO, você pode jogar Se você não tiver o Prime, você tá jogando um outro CSGO Você não tá jogando o CSGO que todo mundo que tem Prime joga O CSGO Free, no CSGO Free você encontra hacks, você encontra pessoas cheatando Então é complicado demais, tá rapaziada? Mas agora no CSGO Prime você já tem um controle a mais das pessoas que estão jogando É claro que eu não vou falar pra vocês que não tem hack Porque tem sim, tem muita gente que tem muito dinheiro É à toa, não faz nada da vida e gosta de cheatar dentro do CSGO Eu acho muito feio Acho, mas infelizmente é o que acontece hoje em dia A gente não pode levar isso pro pessoal Entender que às vezes o cara É doido da cabeça, não, não pode entender não Não tem jeito de entender isso não É só bagunça Basicamente, rapaziada, só pra vocês entenderem Que o CSGO Prime é algo mais privado É algo mais selecionado E no CSGO 2, rapaziada A gente tem muitas novidades chegando Eu acho que o CSGO Free vai ter uma nova mecânica, rapaziada Se tiver o CSGO Free no CSGO 2 O pagu vai ficar doido Eu vou comentar isso num próximo vídeo, tá rapaziada? Do CSGO Free ter no CSGO 2 A gente vai falar do CSGO Prime Porque o CSGO Prime basicamente depende um pouco Não depende um pouco do CSGO Free Nada, nada Porque eles não ganham nada com isso Mas eu acho que se houver o CSGO Free Vai ser algo melhor Porque a Valve está trabalhando num novo anti-cheat Que se chama anti-cheat VAC Live Beleza, rapaziada? Então, tipo assim Mano, eu acho que vai ter pelo nome VAC Live Esse nome é muito simples VAC, eu não sei o que significa em inglês A pronúncia, não sei VAC Live, ao vivo VAC, eu sei que é alguma coisa de ban Então vamos juntar as coisas Ban ao vivo, será? Não sei, não sei, né? Mas é a coisa que está para você entender Ao vivo Então, eu não sei Mas vai ter, eu acho que, staffs ao vivo Em todo... Vai ter um lugar para eles, entendeu? Para eles avaliar esse tipo de coisa E vai banir geral que estiver cheatando Quando a partida for encontrada algum cheater A partida vai ser automaticamente cancelada Então, isso aí você pode... Você não perde KD Você não perde nada Então, o novo anti-cheat, galera Está vindo para rebentar geral Eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando sobre isso Depois você dá uma olhada se você quiser Mas o CSGO Prime, rapaziada Creio eu que vai ter algumas mudanças Eu acho que o CSGO Prime Vai abaixar um pouco de valor Porque o valor hoje em dia Atualmente está bem caro Quase R$73, R$72 Não sei, mais ou menos E é um valor, querendo ou não Um pouco caro Porque o CSGO antes Era bem baratinho O CSGO 2, ele vem com uma promessa Muito, mas muito grande no cenário Porque ele vai destruir todo tipo de FPS online Porque ele trouxe tudo o que os outros FPS tem Gráfico Que é para as pessoas que gostam de gráfico Ele trouxe qualidade Ele trouxe skins Skins não, né? Skins ainda não trouxe não Mas vai trazer numa nova operação Você pode ter certeza Inclusive, vou fazer um vídeo também sobre isso Mas aí deixa abaixo Acompanha o canal E dentro do CSGO Se inscreva se você não estiver inscrito Mas basicamente é isso, rapaziada O jogo vai ser um outro jogo Eu creio eu Pelo hype Tipo assim Para eles deixarem hype Para mais Eles vão colocar o CSGO Um pouquinho mais barato Tipo coisa de R$50, R$49,90 Ou vai fazer uma promoção Entendeu? De verão De não sei o que lá Eu acho que vai ser top, tá rapaziada? Vamos ver Como é que vai ser o proceder Dessa situação Eu acho que vai ser algo bem interessante Imagina o CSGO Prime um pouco mais barato Dando para todo mundo comprar Dando para o canal da NXSGO Fazer vários sorteios para vocês Porque aqui O nosso trabalho no canal da NXSGO É fazer vários sorteios De skins Prime Faca Skins raras Para vocês aí do canal Então, mano Vamos para cima Espero que vocês tenham assistido Esse vídeo até o final Se você assistiu Comenta aqui Live Live, tá bom? Um grande beijo no seu coração E eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau